Noite Fez o dia e a noite, por quê? Quem é o dia e a noite? Sabe que são dois concertos do senhor? Toque! Não, eu estou apenas ouvindo Não, não apenas... Nós estamos falando, você é meu interlocutor também Sim, com o básico do doutor Dia e noite está aí Homem e mulher fez Vamos fazer o homem a nossa imagem Se o Papa não conseguiu Vos responder O porquê que disse que vamos fazer o homem A nossa imagem Saiba que Também estava com a esposa dele Porque Tem que haver o contrário Mas ok, mas quem é a esposa de Deus? É deusa Ok Deusa A questão... Só é que com onde não tem feminino Nem masculino de Deus Zambi Porque afirma-se que Deus é um espírito Deus é um espírito Que não pode ser definido Por algum sexo Quem falou? É o que a história diz E quem é o arquiteto dos sexos? Somos apenas uma mera criação Você que fabricou tal sexo Mas vocês Vocês andam a mentir muito Mesmo que está a ver com os teus olhos Com os teus olhos está a ver que está criado Doutor, porquê que ninguém aborda essa narrativa De que Deus quando falou É uma questão de interpretação É assim Faz algum sentido o que diz Eu estou a pegar a sua linhagem de pensamento A interpretação do texto Vamos criar O homem é a nossa imagem A nossa imagem Dando a entender que estava a comunicar para alguém Sim Ao seu lado Mas Doutor E quando chegou no concreto Criou Na criação Todos os animais que ele fez Até plantas